Olá a todos, aqui quem fala é o Capivaro e sejam muito bem-vindos de volta a Papers, Please. E no último episódio, mais uma vez, homens-bomba atacando no nosso posto de imigração e provavelmente as coisas vão ficar bem mais complicadas no nosso dia de serviço hoje, como se olhar tantos documentos de uma vez já não fosse complicado o suficiente. Vamos lá, Astroska, Ministério da Admissão Boletim Oficial. Inspetor, o novo diretor está insatisfeito com a baixa rigorosidade com a qual estamos tratando os estrangeiros. A partir de hoje, todo aplicante estrangeiro deverá apresentar um cartão complementar recente que lixe peso, altura e aparência. O capítulo Documentos do Livro de Regras foi atualizado. Glória, Astroska. Mais uma coisa para a gente ver. Não tem jeito de eu jogar isso aqui fora, não. Isso aqui está me atrapalhando. Eu não quero isso aqui. Enfim, vamos lá. Os cartõezinhos para a gente ganhar dinheiro com os possíveis engenheiros, né? Sim, os possíveis engenheiros que passarem pelo nosso posto. Livrinho de Regras, Documentos... O que eu ganhei aqui? Identidade nativa, licença de entrada... Cartão complementar, isso daqui. Ok. Então vamos lá começar o nosso dia, porque precisamos alimentar a nossa família. Próximo, por favor. Olá, senhor. Documentos, por favor. O senhor vem... A gente passa... Está dia, duas semanas. Passagem, duas semanas. Confere. Isso daqui está válido. O seu passaporte está válido. 8M já, ok. Kipras... Passacas, ok. E aqui nós temos... 1,72m, 81kg. Cabelo curto e liso, confere. Ah... Isso daqui está válido? Ok, senhor. Parece que está tudo tranquilo com você. Eu só vou conferir a sua cidade, que eu não estou lembrado das cidades da Federação Unida. Correto, senhor Kipras. Seja muito bem-vindo ao Skroshka. Por favor, não cause problemas e tenha um bom dia. Próximo, por favor. Olá, senhor. Documentos, por favor. Você vai visitar... 14 dias, correto. Isso daqui está válido. O código confere. O senhor é o... Senta. Solta-se, ok. O senhor é masculino. Certo. Vamos ver aqui. O senhor é caos? Sim. O seu peso está diferente, meu senhor. Por quê? Por quê? Você está carregando alguma coisa que não deveria? Enquanto isso, vamos ver a sua cidade. Senhor! Por quê? No meu poço de imigração, não. Como que eu vou... Ah, é aqui no Livro de Regras, né? Me desculpe. Vamos lá. Ahn... Aqui. Senhor! O senhor está preso. Por motivos de... Tentar me passar para trás. Próximo, por favor. Olá, senhor. Bom dia. Vamos. Sim. Me pague por isso. Obrigado. Ok. Então, vamos lá, porque eu preciso trabalhar. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. Senhora Constance Ducanova. Ok. 1,61m. 51kg. A data de nascimento confere. Grashin, Lashin, Feminino. Ok, senhora Constance. Seja bem-vinda de volta à Astroshka. E deixa eu só conferir o seu distrito aqui, porque eu não estou lembrado. Do distrito de Astroshka. Madame. Madame. Acho que o seu distrito aqui, não é? Confere. Por quê? Por quê? Ah, o povo realmente quer que eu tenha problemas. Vai lá, conversa com outro carinha. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. Você é de Astroshka. Stavlanova Petovic. Ok. 66kg. Você parece estar um tanto quanto baixa. Ok. Então, isso aqui está válido. Data de nascimento confere. Feminino. Madame. Essa cidade não parece conferir. Por quê? A senhora está presa em nome de Astroshka. O glorioso país da Águia da Bandeira. Vai lá, conversa com outro carinha. Próximo, por favor. Vamos lá, gente. Eu quero deixar vocês passarem. Me ajudem a ajudar vocês. Alguém roubou. Ok. Ok. Mas isso não vai te ajudar a passar. Eu preciso... Da sua identidade. Se você não tiver, me desculpe. Ah, não. Obrigado. Arranja sua identidade. Nós conversaremos a próxima vez. Ok. Próximo, por favor. Olá, senhor documentos. O senhor é engenheiro. Então, estamos aqui. Você vai ficar... 90 dias não são 6 meses, meu senhor. 6 meses dá algo com 180 dias, alguma coisa do tipo. Ah, ok, então, senhor. Então, aquele... Merkman, engenharista, que está válido. O selo está válido. Falar nisso, eu não estou conferindo o selo da galera, né? Então, vamos lá. Visto de trabalho, selo está válido. Então, beleza. Documentos, licença de entrada, selo está válido. Cadê o seu passaporte? Bergman. 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 Ok. Isso daqui confere. Isso daqui está válido. Senhor, você... Ah, entregou. Cabelo despenteado. Ok. Sua altura confere. Sei que isso está válido. Ok. Por algum motivo, eu estou achando que você está tentando me burlar de alguma forma. Só que eu não sei como. Você é de Antracha. Perdi isso. Ok, senhor. Eu vou deixar você passar, por favor. Não cause problemas. Bom serviço e glória astróstica. Ah, para você que é isso, né? Tchau. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. Você tem emprego. Ok. Algumas semanas. Documentos de mais. Um mês. Algumas semanas. Ok. E0VD. Ok. Sara. Calveira. Ok. Isso daqui está válido. Já acabou o dia? Espero que não, né? Mas vão ser bastante minuciosos aqui, se o dia acabou. Isso daqui parece correto. Você tem cabelo liso. Você pesa 56 quilos. 1,84 m. Você parece um pouco baixa. Ok. Isso daqui está válido. Sim. Tem mais alguma coisa aqui? Não, né? Feminino. Feminino. Calveira. Sara. Ok. Adami. Eu não achei nenhum motivo para te prender. Você é de Antrágica, né? Samarreno. Ok. Então, me parece que sua entrada está liberada na glenose astrógica. Por favor, não cause problemas. Próximo, por favor. Fala, madame. Documentos, por favor. Você está de passagem. Ok. Ok. Então... Lauren Vanner. 9K CRK. Ok. Isso daqui está válido. Cara, eu não estou conferindo os selos que eles estão me apresentando. Licença de entrada. O selo está válido. Ok. Isso daqui confere. Cadê a sua licença? Está aqui. Você está reclamando da licença de entrada, só que você não tem uma licença de entrada válida, né? Na verdade, cartão complementar. Por quê? Na verdade, é aqui que eu preciso, né? Como que você está falando que só pode chegar agora se no dia 18 do 11 isso aqui nem existia? Eu devia poder te prender por falsidade de documentos. Não existia, né? Opa. Quase que é uma prova sem entrada, né? Então, por favor, arranje documentos certos e a gente conversa. É, aí eu poderia te prender. Seria melhor pra mim. Ok, conseguimos chegar a mais um dia de trabalho sem ter problemas de dinheiro. Estamos com frio, mas não estamos com fome. Então, vamos economizar na comida. E vamos pra mais um dia, né? O porto seguro dos criminosos. A Stroska ganha reputação dúbia. O relator não trajiano tem asilo negado na reputação. Olha, isso aqui, às vezes, esse cara vai aparecer pra gente hoje. Então, vamos lá pro nosso serviço. Mais um dia, né? Poxa, migração super calmo, que mantém os meus cabelos no lugar onde eles deveriam estar. Só que não. Os cartõezinhos para os possíveis novos engenheiros do escuro dos países. Eu posso colocar isso aqui? Sim. Eu acho que isso aqui não está no regulamento. Então, se algum chefe meu chegar, eu tenho que tirar, né? Então, vamos lá. A Stroska, Ministério da Admissão, Boletim Oficial. Inspetor, o Ministério da Justiça requisitou a nossa cooperação. Boletinhos diários conterão uma lista dos três mais procurados criminosos internacionais. Compare com os rostos dos aplicantes e detenham os suspeitos imediatamente. Glória Ascroshka. Ok. Certo, tudo pronto, né? Pra gente começar o nosso dia de serviço. Pessoas que a gente deve prender. Ok. Próximo, por favor. Nosso Senhor, documentos, por favor. Você vem visitar. Você vai ficar alguns meses. Só que eu acho que o Senhor é suspeito de algum crime. Vai conversar com o Karelin na outra sala. Próximo, por favor. Olá, Senhor, documentos, por favor. Você vem emigrar. Ok, só que eu preciso de um passaporte. O Senhor tem? Ok. Você tem o cabelo curto. 84. Shranger Etic. Ok. Isso aqui está válido. Isso aqui está válido. Isso aqui está válido. Mapa do Obrekstown. Merger Owls. Ok. Shr. Não conferir aqui, né? Certo. Licença de entrada. Isso aqui está válido. Certo, Senhor? Opa. Isso aqui que eu quero. Seja muito bem-vindo à Estróxica. Por favor, não cause problemas. E tenha um bom dia. Próximo, por favor. Olá, Senhor. Documentos, por favor. 1,79m. Ok. 85kg. O Senhor é o Souza Marcos. Sua data de nascimento confere. Isso aqui está válido. Ashkoshka. Oscar Vennor. Ok. O Distrito é o Vencílio. Ok, Senhor. Seja muito bem-vindo para a Estróxica. Por favor, não cause problemas. E tenha um bom dia. Próximo, por favor. Gente, próximo, por favor. Fala, Senhor. Documentos, por favor. Você vem a trabalho. Algumas semanas. Ok. Gustav Utensen. Gustav Utensen. Kx, ok. Gustav Utensen. Isso aqui está válido. Válido. Grano Rapid. Senhor. Parece que está tudo correto com... Seus documentos. Pega um cartãozinho aqui. Seja muito bem-visto. Em dashkoshka. Aceite seus documentos. E... Boa sorte lá do serviço. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. A senhora é... Kratz Nuda Alice. Ok. 1,73 metros. 55 quilos. Sua data de nascimento confere. Madame. Ahn. Madame. Esse distrito existe. De forma... Ok. Crash and Lash. Ok. Senhora Alice. Seja muito bem-vindo. De volta, acho clássica. Por favor, não cause problemas. E tenha um bom dia. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. Madame. a mim. Senhora, é a senhora. É, então eu vou me arrepender. Tchau. Próximo, por favor. Ó, senhor, documentos, por favor. Opa, por que que a gente tem dois? Ah, nem são da mesma pessoa. Vai ali conversar com o carinho. Próximo, por favor. Olá, madame, documentos, por favor. Você está se mudando. Ok. 87, certo. Mikaela Kirohova. Ok. Esse aqui está válido. Você tem o cabelo liso? Sim. Você pesa 63 quilos e tem 1 metro e 81. Ok, madame. Parece que está tudo correto com a sua documentação. Por favor, não cause problemas. E... Esse aqui está válido? Sim. Até mais. Próximo, por favor. Olá, madame, documentos, por favor. Você está atravessando. 14 dias. Ok. Eu preciso da sua licença de entrada. Você tem? Então, infelizmente, infelizmente, não vou poder deixar a madame entrar. Arranje uma licença de entrada e a gente conversa. Você tem 64. Ok. Tchau. Próximo, por favor. Olá, senhor, documentos, por favor. Você está trafegando. Ok. Até amanhã. Ok. Esse aqui está válido. Diz. Certo. Henek. Slalock. Ok. Temos aqui... Barba. 85 quilos. 1 metro e 83. Correto. Senhor, parece que está tudo correto com a sua documentação. Seja muito bem-vindo ao Astroch. E, por favor, não cause problemas. Próximo, por favor. Vamos, gente. Não tem um dia todo. Olá, senhor. Documentos, por favor. Você é de Astroch. Seja muito bem-vindo ao Astroch. Venor. Isso aqui. Senhor. Seu documento não está válido. Ah, me desculpe, mas eu não vou poder deixar a sua senhoria adentrar a Gloriosa Astroch. Próximo, por favor. Olá, madame. Documentos, por favor. Você vem cruzar. Ok. Duas semanas. Confere. Madame, seu documento não está válido. Ai, ai. Já que o dia já acabou, vamos ser bastante minuciosos. Isso aqui, o selo está válido. Isso aqui, sim. Eriona, Alexander. Ok. Você tem 58 quilos. 1,69m. Cabelo curto. Ok. Eu posso te prender por algum motivo? Você é da República. República. Já que eu não posso te prender, eu posso te deportar. Então, por favor, volte com os documentos certos e a gente conversa. E termina, sim, mais um dia de serviço. Vejamos como está a nossa família. Filho doente. Todo mundo com fome, mas ninguém está com frio. Então, a gente vai poder economizar no aquecimento. E eu não quero me mudar. Então, eu nem posso me mudar, né? Mas eu quero aprimorar a minha caminha. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de clicar em gostei. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para continuar assistindo a série aqui de Papers, Please. Muito obrigado por terem assistido e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.